Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alaneus, Zonerzinho, Madafaka. Exato, cara. Meus amigos, o negócio tá complicado, viu? Porque nós assistimos aí o Combatcast com nossos amigos lá do Combo Infinita, entendeu? O Max Vianna também tava lá participando conosco. E nos foi apresentado aí gameplay de Shiva e Robocop, cara. Entre algumas outras coisas ali com relação a patch balanceamento, que a gente vai entrar em detalhes bem rapidamente, porque não foi muita coisa. Mas o foco aqui são esses dois personagens que provavelmente serão bem chatos de enfrentar, meus amigos. Olha aí. E pra quem os dominar, vai ter uma boa vantagem durante as lutas. Vocês vão saber daqui a pouquinho por quê. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo aqui no canal. E ativar o sininho pra não perder a ativação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ative pra poder ficar esperto. E vem com a gente. Não se esqueçam, cara. O Alanis está de olho em vocês aí, ó. Pra poder agarrá-los e roubar as suas almas. Mas se vocês não clicarem aí embaixo no like, se inscrever, ativar o sininho com todas as notificações e seguir a gente na plataforma roxa. Porque nesta terça-feira teremos a live do Aftermath, pra gente poder acompanhar a história junto aí. Então, link no comentário fixado. Acessem lá. Cliquem no coraçãozinho pra poder seguir a gente pra não perder nada. E é nóis, né, Alanis? É, exatamente. Tô aqui, ó. Zoneando vocês aqui pra vocês não poder correr atrás da alma depois. E é isso aí, meus amigos. Eu vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui, Alanis, pra essa galera maravilhosa. E acompanhando o gameplay enquanto a gente vai falando sobre os personagens aqui, entendeu? E vamos lá. Vamos começar a falar de Shiva, entendeu? Que eles apresentaram ali. Foi a primeira personagem do Combat Cast. E, obviamente, eles apresentaram pra gente as três variações de torneio da personagem. E a primeira delas, Alanis, é a variação que eles disseram ali ser baseada no Stomp da personagem. Que é aquele pulão que ela dá, né? Estilo do Goro mesmo, Quintaro e tudo mais. Que ela desce igual um foguete na gente ali com os dois pezão. E dá aquela amassada de leve. Só que essa variação, Alanis, ela promete ser um terror na Terra. Exatamente. Olha só. Eles apresentaram a Shiva como um personagem que é em cima do Rushdown. Você vai pra cima o tempo inteiro. Combo grande. Agarrão. Combo pra semana inteira, se você quiser ali. Agarrão pro ano inteiro. Sim. E aí a parada é que a Shiva vai ter alguns normais que são overheads. Nessa primeira variação aí, a questão do Stomp que o Caio falou. É porque você pode controlar o Stomp. Você pode fazer um Delay. Você pode... No caso, é um atraso, né? Então ela pode demorar mais pra cair. Segura na defesa. Você pode escolher onde você vai cair. Então se por acaso você fala, não, o cara vai dar um Dash. Você já segura um pouquinho pra trás ali e ela cai um pouco mais pra frente. Se você der o Delay e tal, você pode... O cara dá uma corrida um pouco adiantada ali. Ele vai tomar. Se ele correr pra trás, você segura pra frente. Ela cai um pouco mais pra frente também. Então essa questão do Stomp aí vai ser um negócio chato demais. Ela tem um golpe igual aquele do Tremor, que ela bate no chão e pega a tela inteira ali. Vai estar junto disso daí também. Enfim, vai ser uma festa. Eles mostraram algumas strings normais da Shiva lá, né? Os combos que a gente normalmente faz pra poder usar os golpes especiais e levar pra outros combos também, que são bem interessantes. Algumas ali bem legais que tem uns overheads ali, tanto no primeiro hit quanto no segundo hit. E a segunda variação, né, Alanius, ela é baseada no escudo da Shiva, que a gente viu ali numa das Gears dela, que a gente pode personalizar e tudo. E eles mostraram umas coisas bem legais também nisso daí, porque muitas dessas porradas de escudo que ela dá, leva pra combos, cara. E tem uma delas bem específica, né, Alanius, que tanca projétil, meu amigo. Exatamente. Só um detalhe que eu esqueci de falar a respeito da primeira variação, ela também tem um air grab. Então se o cara pular pra cima do C, você cata ele, joga pro chão e aí já era. Essa variação da Shiva, ela, além de ter esse golpe que tanca projétil, né, como o Caio comentou, eles comentaram que vai ser a melhor variação dela pra combo, inclusive o escudo dela, né, o arremesso de escudo, vai substituir o projétil normal dela, que é as bolas de fogo que ela joga. E aí esse projétil, ele é capaz de destruir outros projéteis, ele atravessa o projétil do inimigo e se acerta da crushing blouse. Exatamente, cara. Uma coisa interessante com relação à Shiva, da gente falando aí até mesmo daquele grab antiaéreo que ela tem, eles mostraram também durante essas variações aí, quando ela dá a pisada no personagem, o estompe, quando amplifica, né, Alanius, ela dá um pop-up no cara depois disso aí, que dá pra poder levar pra combo também, cara. Exatamente, cara, exatamente. É a melhor variação pra combo, vai ser... Eu achei interessantíssima essa ideia de você dar um pisão no cara ali, você pisa na cabeça, aí dá um pop-up, aí você continua batendo, não sei como é que o cara fica vivo depois do pisão da Shiva, mas tudo bem. A gente entende aí que é Mortal Kombat, né? Mas bem interessante, cara, porque todas as variações que eles apresentaram dela, a gente vai falar da terceira agora, dão opções de combo, cara. Isso é muito legal. Agora a terceira variação, Alanius, essa sim, meu amigo, vai deixar os nervos das pessoas à flor da pele, porque eles disseram, meus amigos, como a gente tinha citado em um vídeo nosso anterior aí, que poderia ser dessa forma, e vai ser, esta é 50-50, né, 50-50, guessing game, de você ter que adivinhar ali o que o personagem vai fazer, se vai bater embaixo, se vai bater em cima, só que com agarrões, Alanius. Sabe aquele negócio chato do Sub-Zero, que você não sabe se ele vai dar uma machadada, se ele vai dar um chutinho no pé, se tem que ficar ligeiro ali com o que ele vai fazer e tal? Então, imagine isso com agarrão. Pois é, é a Shiva na variação 3, tá? Ela tem um golpe normal, que é overhead, e aí dá pra você misturar ele com o agarrão agachado, com o agarrão que pega low, então dá pra você bater, e o cara defende em pé, e aí você vai lá e agarra o pé dele. Dá pra você bater num cara que tá agachado normal, né, porque o agachamento ali, ele escapa de agarrão, só que a Shiva tem um que é pra pegar nessa situação. Então, se você dá um raio e o cara agacha, você manda esse agarrão aí que pega o cara agachado sem defender, e o cara vai levar também. Então, assim, é agarrão all day. O dia inteiro, agarrão pra sempre, a Shiva vai ser um mind game de agarrão. Eu não faço a mínima ideia do tamanho do terror que deve ser enfrentar isso, cara. E o interessante também, Alanius, é que ela tem um movimento lá que eles chamaram de marcha da Shiva, né, que ela, meu filho, ela trava o corpo dela durão, vai pra cima do cara. Igual o louco ali, ó. Igual o Goro. Igual o Goro, exatamente. E você não controla, não. Você faz o comando, ela começa aí. Aí você tem algumas opções que você pode fazer ali. Você pode cancelar, você pode dar uma bica que eles disseram que é high, então a pessoa pode abaixar e fazer alguma coisa. E você pode também fazer um agarrão em cima disso. Olha que lindo. Exatamente. Uma coisa que eles comentaram também é que um dos golpes básicos dela vai ser o famoso punch walk. Lembra aquele golpe do Goro que ele sai andando e socando? Então, a Shiva vai ter isso daí também. Hashtag punch walk, golpe mais legal do Goro. A Shiva vai ter. Só que não para por aí, minha gente. Se vocês acham que a chatura acabou aí, esperem pra ver a gente falar agora de Robocop. Porque o personagem... Ele tá bem interessante, tá bem bacana, mas enfrentá-lo vai ser um negócio complicado. Por quê? Ele é um personagem que eles mostraram ali, que vai ter um zoning bem forte, principalmente na segunda variação, e também um setup bem forte, que no caso é a terceira variação, Alanius. Exatamente, cara. Então, o que eles comentaram é que o Robocop é um personagem de variedade. Esse é o termo que eles usaram. Quando eu falo variedade, vocês entendem assim, pouco combo e muita chatice, tá? Ele vai ter os golpes normais ali de usar a automática dele e tal. Inclusive, tem tiro, né? Que ele atira no pé do cara ali com automática, uns lows ali. Ficou bem legal o que eles mostraram ali do Robocop. Ele vai ser um powerhouse. Esse foi o termo que eles usaram. Então, ele é um personagem que não vai ter aqueles com muito mirabolante, não. Ele vai dar murro na cara sem pensar. Ele vai... Pau! E acabou. Entendeu? Sim. Dois, três golpes ali, derrubou e já era estar preso. Então, a primeira variação dele começa com o Command Grab. E esse Command Grab, ele tem um crushing blow se você tentar fazer um escape roll. Então, ele pode pegar você com esse Command Grab, levar até o final da tela. Se você tentar fazer o rolamento pra passar pras costas, ele faz de novo esse Command Grab e ele dá um crushing blow pra levar sua vida embora. E ele também tem o Walk Gun, né? Uma marcha igual a da Shiva, assim, só que ele vai com a arma, assim, todo pomposo, assim. É legal, mano. Então, ele vai pra trás, assim. É muito louco, cara. E esse Walk, você pode cancelar no meio do combo, né? Eu acho que isso é um negócio muito legal ali porque dá pra você começar a bater, cancelar, ir lá e já largar um agarrão. Então, assim começa a chatice na primeira variação. E a segunda variação, meu querido Alanius, ele usa bastante aquela pistola automática dele, cara. Que, na demonstração que eles fizeram, a gente pôde ver que ele dá uns tirinhos bem rápidos, entendeu? Ele dá uma agachadinha, atira. Você pode amplificar pra ele poder dar mais tiros também. E ele ainda tem o bendito do controle de espaço, no caso, poder afastar o oponente dele ali e ele continuar fazendo as peripécias, que é o lança-chamas no braço. Que, em defesa ou não, se você amplificar ali as chamas, ele joga o oponente pra trás. Então, isso é uma forma dele continuar controlando o zoning dele. Pensa só como é que vai ser chato esse personagem, Alanius. Inclusive, tem aquele golpe, nos golpes básicos dele, que ele puxa aquela arma que ele usa pra matar o Ed, né? E aquilo lá, quando você defende, ele dá um pushback violento, cara. Três tiros, você já tá do outro lado da tela, defendendo. Você não vai chegar perto desse cara. Porque se você pular, ele ainda tem automático que é anti-aéreo. Seja feliz enfrentando Robocop na Liga de Combate. E não para por aí, cara, porque nós temos também a terceira variação do nosso querido robozão aí, que é uma variação de setups. E o que eles mostraram, meu amigo, quando eu tava vendo, eu comecei a pensar assim, imagina esse cara que ela tá demonstrando aí no canto da tela, entendeu? Aí o Robocop joga você lá pro canto, ele utiliza uma bombinha, que na verdade são uns espetos que ficam no chão assim, tirando o HP de você. Aí você tá no chão, ele joga isso. Aí ele joga uma granadinha de gás que quando amplifica lá, e se o personagem fica respirando aquele gás muito tempo, ele atordoa. E ao mesmo tempo, ele ativa aquela habilidade que ele fica com um choque no corpo. Se você tentar bater nele e conseguir, você vai tomar um dano também. Então assim, ele vai jogar caltrops, os pregos do chão ali, prego pra furar pneu, que vai furar teu pé. E aí ele vai jogar amplificado, que aí vai ficar a bombinha de fumaça ali. Você vai levantar, você vai atordoar, você vai levar combo, aí você vai querer bater nele e não vai conseguir porque você tá com pouca vida e se você bater, você vai tomar dano. Boa sorte. E essa foi a má notícia, uma coisa que eles falaram que eu e o cara a gente não gostou. Essa variação específica é a variação dele que tem o Armor Break. Então aquele dash com escudo no ar que a gente viu, essa é a variação dele que tem o Armor Break. Por que que foi a notícia ruim? Não é só pelo Robocop. Porque vai ter uns sete personagens que assim como o Robocop vai ter Armor Break só em uma das variações. Ou seja, o cara vai poder abusar de escape se o cara usou as outras variações tranquilamente. Exatamente. Então é uma coisa muito chata que eu não gostei. Provavelmente porque eles devem ter pegado algum golpe especial de alguma variação pra transformar em Armor Break em vez de algum golpe normal. Sei lá. Isso daí é ruim pra caramba. Nessa questão do Robocop, deixa essa variação dele ainda mais chata, né? E por fim, cara, eles falaram algumas coisas ali sobre patch de balanceamentos, entendeu? Eles explicaram algumas coisas, mas sem mostrar que eu achei um tanto zoado porque eles deveriam explicar e ao mesmo tempo mostrar pra gente entender melhor o que tava acontecendo. Mas o mais interessante desses aí que eles falaram foi o Shao Kahn ter três Armor Break Moves dentro do panteão de habilidades dele ali, entendeu? Enquanto alguns personagens tem um, outros vão ter apenas em uma variação. O Shao Kahn tem três, meus amigos. Tem três, cara. Ele finalmente vai ser o chefão do jogo. Mas pra não passar em branco aqui, duas coisas que eles comentaram a respeito dessas atualizações foi melhoras pro Raiden e uma melhora pra Scarlet, né? Então a Scarlet, ela tinha o 4-4 dela que era dois high, agora é um high e um mid. E o Raiden, um dos golpes dele que antes terminava com o hit grab e agora é true grab. Então se o cara defendeu o seu combo, você ainda consegue agarrar ele ali. E o Storm Cell do Raiden, aquele que ele faz aquela esfera de energia em volta, você só vai conseguir fazer breakaway depois de tomar o terceiro hit. Antes dava pra você tomar o primeiro e já fazer o breakaway. e agora não. Agora você tem que tomar os três e aí você faz o breakaway. Pois é, uma bufadinha de leve aí, né? É, é, é. Uma melhoradinha simples. Essas daí foram algumas mudanças que eles falaram que foram algumas das mais legais. Não entraram muito a fundo porque no geral as mudanças foi mais o lance de frame data, sabe? Coisas bem simples ali, mudança de dano, coisa leve. Nada demais, nada que vai mudar o jogo assim. Nossa! Exatamente, meus amigos. Então é isso, cara. Agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou? O que vocês acharam de Robocop e de Shiva? E dessas mudanças que estão vindo aí? Vocês estão ansiosos pra isso? Amanhã tem Aftermath sendo lançado aí. A gente vai fazer live na nossa plataforma roxa. Então acessem o link no comentário fixado, entendeu? Pra vocês conferirem. Se vocês estão assistindo esse vídeo agora, muito provavelmente mais tarde um pouquinho aí ou no momento que vocês estão vendo, já está tendo live nessa segunda onda aí lá no nosso Swift pra gente poder terminar o modo história do Mortal Kombat 11. Então já colem lá. Então não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso e dá uma olhada pra opa esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Falou! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti